Os ritos são tão reais, nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse mesmo mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar o mar e abraçar Vou me transformar, sereias sempre Quero mergulhar nesse mesmo mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar o mar e abraçar Vou me transformar, sereias sempre Os ritos são tão reais, nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse mesmo mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar o mar e abraçar Vou me transformar, sereias sempre Eu não posso ficar mais nesse mundo, Mariana Você precisa me ajudar a voltar Eu concordo, princesa Nós precisamos achar uma pérola encantada Ei, espera aí, gente Eu também preciso de ajuda Ô, vocês estão me ouvindo? O quê? O quê? Peraí, quem é você? Mariana, quem é esse humano? Por que ele tá me chamando de você? Hã? Quê? Você? Hã? Sim Você precisa me chamar de princesa ou sua alteza? Eu sou uma princesa Mariana, você não contou nada pra ele, não? Sim, princesa Eu falei sim Mas é que o Gabriel, ele tá... Ele tá meio estressado, sabe? Estressado? Eu estou exilada no reino dos humanos Perdi meus poderes de sereia e ele que está estressado Ah, é que... Ele... Ele... Foi ele quem bebeu a poção mágica Ele se transforma em tritão toda vez que ele toca em água Ah, é? Foi você que bebeu? O que você estava pensando? Seu... Seu... Seu estrupício O quê? Estrupício? O que você está pensando pra poder falar com os outros assim? Só porque você é uma princesa Ou você acha que pode falar com qualquer um do jeito que você achar melhor? Como que você simplesmente pega um copo do armário gelado e bebe? Ué, mas eu não sabia Eu estava com sede, ô dona princesa A poção era muito forte Só precisava de um gole e você... Você bebeu um copo inteirinho Não deixou nem um pouquinho pra me recuperar minha cauda de sereia É que eu estava com sede E agora você reclama? Você reclama porque você foi abençoado com a magia Com o encanto da sereia Ah, mas não é fácil pra mim, tá? Não é fácil? Não é fácil pra mim Não é fácil pra mim que eu estou cansada dessas pernas Eu estou cansada desse mundo dos humanos Ô dona princesa, dá difícil pra mim, sabe? Porque eu não posso... Assim, não posso sair na chuva Eu caio um pingo de água e viro tritão Gente, gente Vamos parar de brigar Acalamos ânimos Olha, a coisa importante é a gente achar uma solução pra isso Sim, sim, a Mariana está certa Para de brigar, ô ser humaninho Nós temos que procurar uma solução Ué, por que vocês estão olhando pra mim? A sua alteza não tem nenhuma ideia de onde a gente pode achar alguma outra pérola encantada? Normalmente, só tem essa pérola encantada no Oceano Pacífico, na Fortaleza da Condessa Ah, é? A sua alteza me falou sobre ela Sim, sim, ela é minha mãe, mas eu não falo com ela há muitos anos Ué, mas por quê? Sim, ela só gosta de magias e encantos Ela não tem muita paciência pro povo do mar Mas então é ela que tem as pérola encantadas? Sim, mas não pense que é simplesmente o caso de você chegar na Fortaleza dela e pegar Ah, não? Mas por que não? Ela odeia humanos Ela odeia o que vocês fizeram com o oceano e com a natureza Ué, mas eu vou estar em forma de sereia Talvez ela nem perceba que eu sou humano Não é assim não, Mariana Ela é uma sereia vingativa Ué, mas se ela é a única pessoa que tem as pérola encantadas Qual é a outra opção? Hum, talvez vocês possam falar com as fadas do mar As fadas? Sim, vocês podem explicar o porquê nós estamos demorando tanto pra voltar pro oceano E também perguntar se é outra maneira da gente achar essas pérolas no mar Solteza, eu não entendo Por que nós não podemos simplesmente ir até a Condessa? Ah, Mariana, você não entende A Condessa já roubou a voz humana só porque ela tinha uma voz perfeita Ela já criou tsunamis terríveis que já derrubaram cidades e florestas Ela usa a magia das pérolas de uma forma terrível Eu não quero que você sofra na mão dela É melhor você ir até a ilha das fadas Fala com a fada do mar Talvez ela possa nos ajudar Tá, tá bom, e eu? Como é que eu posso me curar? Curar? Você acha que tritão é uma doença pra ser curada? Você é um garoto muito ingrato Ah não, vamos parar de brigar, gente? Não, Mariana Eu preciso falar Ele bebeu a poção e agora quer uma cura? A solteza precisa entender Que... Gabriel corre riscos no mundo dos humanos É, 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 é isso mesmo Eu não posso correr esse risco, não É, não Como é que nós vamos tirar o encontro do Gabriel? Não tem jeito A mesma pérola que dá o encanto da sereia Também pode neutralizá-lo Então calma aí É só beber mais um gole Da poção da pérola encantada Que eu vou deixar de ser tritão? Sim, garoto ingrato Sim, você vai deixar de ser um tritão Tá, é Tá bom, então vamos logo, Mariana Vamos logo encontrar essa pérola encantada E terminar logo com isso Tchau, tchau 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 Tchau